O PT não se deixou amedrontar pelo terrorismo midiático contra a Venezuela e foi à posse do Maduro, mandando a sua presidente nacional, Gleisi Hoffmann. Uma posição que, aliás, coincide com a do presidente progressista do México, o López Obrador, que se recusou a assinar aquela declaração do chamado Grupo de Lima, ameaçando a Venezuela com sanções e, inclusive, com rompimento de relações diplomáticas. Na verdade, o presidente López Obrador, eleito recentemente em Poçado, no dia 1º de dezembro, ele sequer mandou o seu chanceler àquela reunião do Grupo de Lima, na capital do Peru, dia 4 de janeiro, que fez aquelas ameaças em que insinuava, inclusive, uma invasão militar do país de Maduro. Agora, o que é mesmo esse Grupo de Lima e como foi aquela reunião? Olha, entre esse Grupo de Lima está todo aquele pessoal da direitona que assumiu a América Latina depois da derrubada por eleição ou por golpe, como aconteceu aqui no Brasil, ou o golpe parlamentar de 2016, que derrubou a Dilma Rousseff. E trocaram por presidentes absolutamente serviçais dos Estados Unidos. E o que aconteceu nessa reunião do dia 4 de janeiro, lá em Lima? De repente, surge lá, numa teleconferência, numa videoconferência, o secretário de Estado dos Estados Unidos, aquele mesmo que esteve aqui com o Bolsonaro na posse. Então, aquele grupo que não tinha os Estados Unidos como membro, aliás, não tinha como membro, digamos assim, ostensivo, mas era um membro oculto, como acabou se revelando ali. Então, o Michael Pompeu praticamente deu as diretrizes para perseguir a Venezuela. Também fazia parte da trama internacional contra a Assunção de Maduro, que se reelegeu para um mandato de seis anos. Uma carta de vinte ex-presidentes de países latino-americanos, na sua maioria, claro, golpistas e da direita mais desbragada. Agora, o que queriam esses vinte ex-presidentes? Censurar o Papa, numa carta ao próprio sumo pontífice, censurar o Papa, porque o Papa pediu que os venezuelanos trabalhassem em concórdia. E em concórdia é identificar-se um caminho para salvar o país daquela situação em que se encontra hoje. Não, os ex-presidentes não querem saber de concórdia, eles querem saber exatamente da discórdia. Bom, está aqui a carta. Vinte ex-presidentes latino-americanos criticaram o Papa Francisco por mensagem sobre a Venezuela. Felizmente, entre esses golpistas, não estava nenhum ex-presidente brasileiro. Tudo era boliviano. Estava assim lá o da Argentina, aquele Fernando de la Rua. Se lembram dele, né? Aquele homem, aquele presidente do Corralito, que fugiu da Casa Rosada em helicóptero para não ser evaiado pelo povo. E as fake news? As fake news também não se fizeram de rogada. E partiram justamente do jornal Washington Post, que anunciou, três dias ou quatro dias atrás, que o ministro da Defesa da Venezuela, o padrino Lopes, havia pedido a Maduro que renunciasse. Ora, aquilo era uma bomba. Mas o próprio jornal, como toda fake news, não identificou a fonte, dizendo que a fonte não queria que fosse, que se identificasse, porque poderia sofrer represália. Mas lá estava o comandante, que é, na realidade, o comandante do Exército, e também ministro da Defesa, padrino Lopes, estava lá, na posse do Maduro, juntamente com toda a oficialidade, com todas as tropas, que o Maduro, aliás, fez questão de reunir logo após a posse lá no Tribunal Superior de Justiça da Venezuela. Agora vamos falar do PT e da posição desassombrada do PT em assistir à posse do Maduro. Antes, a presidenta nacional do partido, Gleisi Hoffmann, que, logicamente, deve ter acertado aquilo com o Lula e a própria executiva do partido. Ela disse, aliás, deu sete razões para prestigiar a posse do Maduro. Uma das primeiras razões para mostrar que a posição agressiva do governo brasileiro de Bolsonaro contra a Venezuela tem forte oposição no Brasil e contraria a nossa tradição diplomática. Dois, para deixar claro que não concordamos com a política intervencionista e golpista incentivada pelos Estados Unidos, com a adesão do atual governo brasileiro e outros governos reacionários. Bloqueios, sanções e manobras de sabotagem ferem o direito internacional levando o povo venezuelano a sofrimentos brutais. Três, porque é inaceitável que se vire as costas ou se tente tirar proveito político quando uma nação enfrenta dificuldades? Trata-se de um país que tem relações diplomáticas e comerciais importantes com o Brasil impor castigos ideológicos aos venezuelanos também resultará em graves problemas imigratórios, comerciais e financeiros para os brasileiros. Quatro, porque o PT defende como é próprio da melhor história diplomática de nosso país o princípio inalienável da autodeterminação dos povos. Nossa Constituição se posiciona pela não intervenção e a solução pacífica dos conflitos. Os governos liderados por nosso partido sempre foram protagonistas de mediações e negociações para buscar soluções pacíficas e marcadas pelo respeito à autonomia de todas as nações. Ora, o PT com essa nota ele também quis dizer que não vai fazer a tal da leal oposição ao Bolsonaro. eles vão pegar para valer eles vão dizer que há oposição no Brasil e que o governo Bolsonaro apesar de toda essa essa parafernália midiática e de fake news ele não vai dirigir sozinho a nação brasileira. Música 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 Música